E aí gente, eu vou fazer um review pra vocês aqui no canal sobre essa coisinha bonitinha aqui. E aí gente, vou mostrar pra vocês, olha a capinha. É um brontossauro, eu, minha lobo e o tema. Tá bom? Essa primeira aqui e uma lovinha. Olha que já assim, gente, muito fofo, né? Esse é um mordido com um dinossauro, só que não tá mordendo de verdade. E eu andando no... como se fosse correr mesmo com o negócio. Hum, esqueci. Escorrega no rabo de um dinossauro com a marinha, tipo assim, indo embora. Eu com o Zeno, Velociraptor, correndo. É um triceratops, gente, olha a cara de Teddy dele. Parece a cara da Madalena e a minha junto. Esse daqui pelo que o Madal mais gostou, gente. A gente vê sozinho aqui, ele é muito fofinho. Olha que gacinha. Esse aqui é o Pterodáctilo. Olha o meu boneco. Aí esse aqui já tem um paninho de fundo bonitinho pra você colore junto. Esse aqui vem com uma frase, tô podendo. Tipo assim, anti-rex, né, mano? Todo mundo já sabe. Só que é tipo assim, um meme. Um mundo se acabando e eu no suco. Esse aqui você já viu antes. Que é aquele da capa. E aqui é o finalzinho. Vem a colorida e se divertir com a turminha Dino da Cameron Carson Kids. São dez desenhos muito legais. Vem com as imagens originais pra você usar de referência. Aí você coloca seu nomezinho aqui e pode se brincar e se divertir. E todos eles, gente, são feitos de um plásticozinho. Ou seja, são reutilizáveis. É muito fofinho.